Olá, eu sou a Eugênia Grielli, sou estudante de licenciatura em Artes Visuais na Universidade de Brasília. Nessa pesquisa eu fui orientada pelo professor Hermeson Dionísio Côme de Oliveira, intitulada Imaginação Popular como Política da Intimidade, Circulação, Exposição e Crítica da Obra de Feliciano Centurion. Bom, para essa pesquisa partimos de cruzamentos e divergências entre campos que geralmente são considerados opostos, como Culto e o Popular, Moderno e Tradicional, Hegemônico e Subalterno, Arte e Artesanato. E daí partimos para o artista Feliciano Centurion. Bom, para tanto precisamos retomar aos anos 1990, em Buenos Aires, onde houve uma renovação cultural com o Centro Cultural Ricardo Rojas, com a curadoria do Jorge Gumi e Maia. Ali haviam artistas vinculados e eles faziam experimentação da subjetividade a partir do índico, do cotidiano, do autobiográfico, que levou até a ser chamado de Poética do Banal. Ali eles exploravam elementos do popular, do feminino, do quiche, do decorativo, do romântico, do infantil, ou seja, categorias subalternizadas. E entendendo que existem hierarquias entre esses capitais culturais, entre capitais culturais, o Centro Cultural Ricardo Rojas se tornou um local de resistências, por ser um local dessas vozes subalternizadas. Então, ao longo dos anos 1990, criou-se uma identidade, se construiu uma identidade discursiva sobre o círculo do Centro Cultural. Por exemplo, o termo art light, por as obras não terem um caráter explicitamente político. Já o termo arte rosa, já se relaciona à sexualidade da maioria dos artistas vinculados, uma vez que nos anos 1990, a homossexualidade era muito relacionada ao HIV, e o HIV era chamado de peste rosa. Arte puto, pensando que em espanhol, puto é um termo pejorativo para homossexuais do sexo masculino. E também arte guarango, que já faz uma relação mais de uma questão estética, com elementos sendo trabalhados ali da cultura popular. Bom, e Feliciano Centurion, um artista paraguaio, nasceu no Paraguai em 1962, e migrou para a Argentina e faleceu em Buenos Aires em 1996. É importante ressaltar que o artista teve uma longa formação em belas artes. Bom, sua obra consiste na manipulação do texto, o reaproveitamento de objetos do cotidiano e objetos baratos também. E enquanto homem gay e HIV positivo, ele relatou suas dores, seus afetos e suas memórias através de suas obras. Em questão do texto, que é muito trabalhado, como já foi dito, o texto é muito relacionado ao feminino, a uma arte menor ao longo da história. E isso é evocado, sim, com o Feliciano, mas ele também evoca questões da sua própria cultura, da cultura paraguaia, visto que na cultura tradicional paraguaia, o texto é muito valorizado. E ele também usa duas técnicas específicas, que é a união do Ti e o ao Poi, que são técnicas de bordado. O ao Poi, mais especificamente, também trabalha a própria técnica da construção do tecido, mas que Feliciano trabalha com essas técnicas, tanto fazendo alusão a elas, quanto utilizando essas técnicas em si, explicitamente em seus trabalhos. Então, ele já evoca também questões da coletividade, de uma cultura coletiva, a cultura paraguaia. A partir do momento que seu corpo vai se debilitando, com mais força, o Feliciano migra para objetos de menor dimensão, e assim, vem trabalhando, mas sempre voltando para o texto, sempre voltado para esse reaproveitamento do cotidiano. e ele vai relatando, então, sua debilidade e o passar do tempo também. Aqui, por exemplo, ele diz, meus glóbulos vermelhos aumentam, meus glóbulos brancos me protegem, enquanto meu sangue flui, deixo que o amor me guie. Que em nossas almas não entre o terror. Bom, então, para concluir, percebemos que Feliciano está entre mundos, ele ocupa um entre-lugar. Enquanto ele trabalha com uma questão do íntimo, tanto na forma como ele produz, como os objetos que ele usa para produzir, ele também acaba evocando questões do coletivo, como foi dito, da cultura paraguaia e também do próprio circuito do Centro Cultural Ricardo Rojas, visto que os artistas partiam de pontos em comum. Ele também, por um lado, tinha formação em belas artes, mas também é um artista marginal por diversos aspectos, enquanto homem gay, é bem positivo, também por trabalhar o texto, que é considerado feminino em arte menor, na margem da grande narrativa histórica da arte. E, então, percebemos que ele opera entre múltiplas categorias identitárias. Então, há cruzamentos de identidades e é onde ele se localiza, não em identidades bem estabelecidas, mas em seus cruzamentos. Portanto, relacionamos o artista Feliciano Centurion em sua obra aos conceitos de hibridismo e de artista limiar de Nestor Garcia Canclini. Ficamos por aqui. Muito obrigada.